É isso aí rapaziada, tô de volta aqui no canal Gustavo Henrique dando choque porque eu tinha prometido pra vocês que a qualquer momento eu voltaria e você que ainda não se inscreveu, me dá aquela moral lá, dá aquele like esperto ativa o sininho, que é muito importante, quer participar do sorteio do Manto Sagrado na marca dos 20 mil lá no meu Instagram, arroba Gustavo Henrique RG você que ainda tá fora, vai lá, passe a me seguir no Instagram e estará automaticamente concorrendo É galera, o momento realmente é muito complicado eu vou dizer pra vocês que apesar de todos os problemas técnicos também o Flamengo tá precisando de sal grosso, viu? eu tava acompanhando os meninos agora há pouco na partida contra o Vitória um total, uma total falta, uma falta de equilíbrio emocional muito grande o Flamengo tem excelentes profissionais na preparação física mas com relação à parte psicológica eu acho que o Flamengo também precisa dar um choque de ordem o Flamengo precisa, sei lá, de alguma coisa diferente porque o que eu vi foi inadmissível o Flamengo foi verdadeiramente humilhado pelo Vitória no Barradão na semifinal do Campeonato Brasileiro do Sub-20 6x1 com dois jogadores expulsos o Flamengo descendo a lenha no segundo tempo que isso, gente? não se tem preparo pra esses meninos? os meninos do Ninho autoinvestimento CT não se tem preparo emocional pra esses garotos? o que que é isso? olha eu tô muito preocupado com o caminho que vai tomando o Departamento de Futebol do Flamengo, gente eu tô muito preocupado as coisas estão acontecendo é lamentável o que vem acontecendo tem que se estancar o problema mal ou bem ainda tem um campeonato brasileiro esse Sub-20 pra mim já era tem um jogo de volta mas tu toma 6x1 no primeiro jogo vai fazer o que no jogo de volta? jogar com 3 atacantes? eu acho muito complicado e hoje ao longo do dia eu conversei com diversos torcedores do Flamengo o torcedor tá chateado, viu gente? o torcedor tá magoado gente com todo o respeito às outras equipes a gente tá falando de uma instituição que tá acostumada com vitória o Flamengo não tá acostumado com insucesso não, gente o Flamengo não participa de campeonato por participar a história mostra que o Flamengo sempre foi um dos principais personagens do futebol brasileiro olha o que tá acontecendo é muito grave eu estou aqui desabafando com vocês porque eu estou preocupadíssimo o torcedor do Flamengo foi acostumado com vitória com conquistas com vitórias marcantes o torcedor do Flamengo não foi acostumado com fracassos em cima de fracassos eliminações em cima de eliminações eliminações vice-campeonatos essas coisas não combinam com o Flamengo essas coisas não combinam com essa torcida que é maravilhosa eu estou preocupado com os rumos do Flamengo no futebol estou muito preocupado, gente muito preocupado mesmo com tudo que vem acontecendo e isso acaba levando pra outra esfera deixa o clube meio que ingovernável aconteceu uma reunião do conselho de administração onde o Flamengo pleiteava a atual administração é antecipação de recebíveis com empréstimo de 17 milhões de reais para fluxo de caixa sabe o que aconteceu? não foi aprovado 27 a 13 não foi aprovado então tem que se ter muito cuidado com isso eu estou sentindo que as pessoas estão perdidas eu estou sentindo isso, gente porque todo mundo que está dentro do clube é Flamengo isso aí é indiscutível e aí é muito problema que acontece daqui que acontece dali eliminação aqui derrota dali confusão muda não muda eu estou sentindo que é muita coisa para ser administrada e isso está deixando todo mundo meio perdido é isso que eu estou sentindo, galera estou dando um papo para vocês muito sincero que aliás sempre foi e sempre será o meu compromisso com vocês passar a verdade eu me considero no dia a dia assim toda vez que eu levanto da cama para ir para um dia de treino para um dia de jogo eu penso assim Gustavo você é o setorista do Flamengo pela Rádio Globo e pela Rádio CBN as duas rádios mais importantes desse país você não pode nunca faltar com a verdade você tem que ser sempre um exímio apurador você não pode iludir o torcedor você tem que sempre fazer um grande trabalho e o mais importante que eu penso tanto para a Rádio Globo para a Rádio CBN como aqui no canal Gustavo Henrique dando choque você tem que ser sempre os olhos do torcedor que não tem a condição de acompanhar o clube como você tem então galera é por isso que eu venho aqui esquece até que isso é um vídeo apesar de ser esqueçam porque assim é uma ideia mesmo é uma troca de ideia que eu estou tendo com vocês aqui nesse momento estou aproveitando esse nosso espaço aqui gente eu estou muito preocupado gente eu estou muito preocupado eu estou muito preocupado eu estou sentindo que as pessoas sentiram o golpe e assim como será esse final de ano o que irá acontecer como vai ficar o Flamengo uma das maiores instituições esportivas desse país Flamengo tem de torcedores um quinto da população total do Brasil e aonde fica você que está aí do outro lado então assim a barra está pesada a barra está pesada está muito complicado eu estou torcendo aqui por dias melhores mas está difícil gente está difícil se adota um tipo de estratégia e alguns esportes e nos outros não por exemplo olha que legal Flamengo foi campeão do basquete em cima do Botafogo pelo décimo terceiro ano consecutivo o Flamengo é campeão de basquete quando saiu o Zé Neto o que o Flamengo fez? colocou um técnico principiante? não o Flamengo foi lá e pegou quem? Gustavo Conte o que é o Gustavo Conte? campeão da NBB pelo Paulistano traz pra cá então por que que essa metodologia não pode ser adotada no Flamengo? como protagonista do futebol brasileiro e do futebol mundial que há não se investe tanto dentro de campo mas só que todo todo grande barco tem que ter um grande comandante então por que que não se não se torce o melhor? por que que não se traz o melhor? porque eu vou dar um papo muito sério pra vocês agora aqui quem paga 500 mil pro Dourado 600 mil pro Romulo 300 mil pro Pará 450 mil pro Giovanni vamos lá quem mais? 600 mil pro Diego galera faz uma conta aí pra se trazer um Zidane pra treinar o Flamengo vocês acham que ele ia pedir quanto por mês? 10 milhões de reais? é claro que não pô Gustavo você tá querendo dizer que o Flamengo podia ter trazido Zidane não é isso que eu tô querendo dizer eu tô querendo dar um exemplo então assim eu fico aqui tô bem preocupado mesmo muito preocupado mandar um abraço pra galera da Embaixada Fla Sobral eles me pediram um salve tá registrado galera essa resenha esse papo sério que eu eu andei refletindo muito nessas últimas horas e por isso que eu resolvi vir externar aqui esse pensamento pra vocês mas vamos falando é continuem se inscrevendo galera cada um de vocês me ajudem eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal continuar crescendo quanto mais eu crescer melhor vai ser pra todos nós o conteúdo vai aumentar o número de prêmios então é muito importante a sua atenção valeu muito obrigado pela participação de todos vocês a qualquer momento eu volto não tem essa o vídeo de hoje não, não, não a qualquer momento eu volto pra deixar vocês muito bem informados valeu tchau galera tchau galera tchau tchau Tchau.